Olá, damos início a mais um Assembleia Popular. Esse programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa. Aqui você usa a tribuna para falar da comunidade. Hoje teremos 10 participantes e cada um terá 6 minutos para falar. O primeiro será o senhor Agostinho da Paixão Miranda. Bom dia. Três americanas sequestradas, as três drogadas e violentadas, duas assassinadas e outras sendo mantidas em cárcere privado e sendo roubadas. O ex-presidente Barack Hussein Obama me disse que, devido à minha atuação aqui no Brasil, eu ia ser o novo secretário-geral da ONU. E mais, disse que eu ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz e também o Prêmio Nobel de Literatura. Eu nunca escrevi nenhum livro, e para provar que eles não estavam mentindo, eles deram um Prêmio Nobel de Literatura para Bob Dylan. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou as afirmações de Obama. O presidente da China, Xi Jinping, também confirmou. O primeiro-ministro inglês confirmou e o presidente francês confirmou. Barack Obama disse que ia desgravar algumas das acusações que eu estou fazendo, que eu fiz aqui, devido ao teor das acusações, porque, segundo ele, não combina com a figura de um secretário-geral e mancha a figura de um secretário-geral. Mas qual o objetivo de Obama? Ele desgravou muitas das acusações que eu fiz aqui, porque eu estou metido em uma grande conspiração do Pentágono e do governo americano. contra essa americana que está em cárcere privado. Eu já falei que é a família mais rica dos Estados Unidos, sócia majoritária do Citibank, uma fortuna de em torno de 200 a quase 300 bilhões de dólares. Eles são a família mais rica do mundo. Então, eles não querem que essa jovem volte para os Estados Unidos, porque é uma briga por herança. Eu estou metido em uma grande conspiração. Obama utilizou a CIA para desgravar aqui muitas acusações que eu fiz aqui e, a toda hora, os Yankees não entenderam que não sabem do que eu estou falando, que estão investigando, estão investigando. É uma conspiração. O então candidato a candidato a presidente dos Estados Unidos, quando era candidato a candidato, Donald Trump, me disse que Obama estava roubando. Outros americanos de alter e arquia, que eu não vou dizer o nome, também me deram dicas que Obama estava roubando. Eu passei a comprar alimentos no Walmart. O presidente Donald Trump, o que ele disse? Pode comprar à vontade que nós vamos dar segurança para você. Só que eu cansei de comprar alimentos com veneno no Walmart. Só que agora o Walmart foi vendido. Os Yankees acham que eu sou burro. Semana passada eu comprei um frango lá, estava cheio de veneno, eu tive que jogar fora. Agora eu não posso mais acusar o governo americano, porque Donald Trump vai falar, não, o Walmart foi vendido, não é mais nosso. Quando eu passei a acusar o governo americano, o presidente Donald Trump usou de sebuterfúgio para dizer que eu ia ficar 16 anos, oito anos como, pronto, oito mandatos de secretário-geral da ONU, o que dá 16 anos. O presidente da China, Xi Jinping, confirmou que eu ia ficar os 16 anos como secretário-geral da ONU. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também confirmou que eu ia ficar 16 anos como secretário da ONU. O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou. Eles estão sendo enganados pelo governo americano, é uma grande conspiração. Eu agradeço ao presidente chinês pela deferência, eu agradeço ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela deferência, agradeço ao presidente da França, Emmanuel Macron, pela deferência. Se não abrir nenhuma porta aqui para mim no Brasil, só me resta pedir asilo político ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, ou então pedir asilo político para o presidente da China, Xi Jinping, ou pedir asilo político para o presidente da França, Emmanuel Macron. Como o francês é uma língua latina, e eu estudei dois, quase três anos de francês, a gramática francesa eu sempre tirava três, mas na chamada oral eu tirava dez. E para falar com mais rapidez o francês, eu acredito que eu não demoraria para aprender. Mas posso pedir asilo político, se nenhuma porta se abrir aqui para mim no Brasil, só me resta pedir asilo político para um desses países. Eu agradeço a esses presidentes, eu peço desculpa por estar falando abertamente, mas os Yankees, eles estão mentindo, na realidade eles querem a minha morte, eles estão roubando, eles não vão fazer nada, toda hora eles falam, vamos resolver, vamos resolver. Eles deixaram as forças armadas, os generais de exército roubar, e estão deixando vários policiais roubar, eles não vão resolver nada, toda hora eles estão protelando, estão adiando, falando vamos resolver agora, no próximo mês, mas não vou fazer. Eu peço desculpa aos presidentes desses quatro países por eu ter falado abertamente, mas eles estão mentindo. Se não abrir nenhuma porta para mim, eu vou ser obrigada a pedir asilo político. Obrigado e boa tarde. Obrigada, senhora Agostinho. Agora a senhora Geralda Cândida de Jesus. Há muitos anos que eu estou aqui nessa tribuna, desde 2015, falando sobre a favela que eu moro, já há muitos anos, que fala que há comunidades, mas a gente tem que falar, não consigo falar como os demais, mas do jeito que eu consigo, eu vou expressar aqui. Que recorram as autoridades da nossa nação, mas discriminam a gente, porque a gente mora na favela, não tem direito de ser atendida em nada. e é complicado a gente ter que ficar falando a mesma situação, o mesmo assunto todas as vezes. Mas o que eu quero expressar aqui hoje é porque a gente depende realmente das autoridades, inclusive dos jurídicos, e sempre tenho ganhado porta na cara das minhas denúncias, revoltam contra mim de eu denunciar os fatos que a gente precisa de viver em paz e não consegue. Então, eu estou com um problema dentro das operadoras, telefonia, como tem várias pessoas, tem centenas de pessoas com esses problemas, com os problemas das roubalheiras, e coloquei no PROCON, como manda o figurino, a gente tem que fazer, para que eles tomem uma atitude referente, as minhas reclamações da roubalheira que fica, dos enganos que fazem com a gente. Inclusive, comigo. O que aconteceu? Um, o PROCON manda para a Justiça, que é o fórum que me pertence, que é a Penha, que sempre também fui lesada lá por juízes, me denega tudo, nunca me dá uma causa. O que aconteceu? Mais uma vez, entrei em uma enrascada, porque tudo tem que ter os jurídicos. Um jurídico que foi lá e pegou essa causa, perguntou para mim, me chamou lá, eu coloquei, deixei ele pegar a causa. Falou assim, se a senhora deixar lá, a senhora não vai ganhar, porque as pequenas causas não dão os valores, devido a sua denização, do que a senhora precisa. Deixei ele pegar os documentos lá do processo, entrei em uma enrascada. O que esse advogado fez? Pegou para me assinar a procuração, eu ali nervosa, revoltada, com tanta coisa na minha cabeça, ele mandou eu assinar uma procuração, não olhei direito. Foi o nome de um outro advogado. Para resumir, porque o problema é complicado, quer dizer que ele aproveita que a gente está com a cabeça cheia de tanta coisa e já logo joga um, como é que fala, um obstáculo ali para a gente assinar um documento que seja o nome de outro. Vai eu reclamar lá na aula dos advogados, no tal de tribunal de ética. Ontem foi uma barbaridade que eu encontrei ali, de uns moleques lá atendendo, tentando explicar o que esse advogado fez, para eles poderem tentar resolver para mim que apareceu os dois, um que eu tinha tratado e o outro que apareceu lá, que eu não sei quem é, que estava o nome no outro documento, e querendo fechar a minha boca para mim não dar continuidade. Então, a minha indignação aqui é muito grande, porque eles não estão fazendo isso só comigo, estão fazendo com centenas de pessoas, principalmente as pessoas idosas, e aí a gente não tem onde recorrer aos assuntos dos extraordinitários que falam, os gortistas, e agora eu não sei como vai ficar esse processo. Então, eu peço aqui um socorro das autoridades desta casa, que me ajudem nisso, porque eu estou sendo lesada pelas operadoras de telefonia de me oferecer um plano e me manda valores absurdos para pagar, e eu estou contestando aquilo ali e só jogam, como é que fala, obstáculo. Inclusive, eu estou com as duas contas para vencer agora, e eles não me mandaram essas contas, depois me suspende o serviço de ligações, que é o único que eu tenho, me suspende o serviço e fica me cobrando uma coisa que eles prometeram de me enviar para pagar o plano certo e não paga. E é outra parte que eu preciso de falar sobre os direitos dos idosos, que eu já falei aqui algumas outras vezes, que eles determinam aqueles direitos para a gente ter as viagens. 30 segundos. E quando você vai tentar resolver o problema de uma viagem que você precisa, nas datas que você precisa, é com três meses de antecedência, e mesmo assim tem que ser escolhido o dia que eles querem. Então, são tudo coisas mal organizadas para alisarem a vida das pessoas. Na próxima oportunidade, eu posso falar mais nesse assunto. Obrigada. Obrigada, senhora Geralda. Agora o senhor Belmiro de Souza. Olá, sou eu, Belmiro de Souza. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor, meu Deus, porque o senhor permitiu que eu estivesse aqui mais uma vez. E o que eu tenho para falar é o que eu venho cobrando de questão de 19 anos, e a primeira questão está com 23 anos. Eu não encontrei aqui nenhum advogado sincero, seja advogado defensor público, seja advogado particular. A advogada, primeiro, foi uma advogada, doutora Neusa Simões Salli, lá da Defensoria da Consolação, o número da... o número da altura, cinco mil. A Consolação lá, ou esse órgão que tinha lá, que já veio para Fernando de Albuquerque, isso já está com uns dez anos, de lá veio para ali. e depois ela saiu fora, veio um outro responsável lá, um tal de Amorim, não sei o quê, e mais outro, em dois. Os dois também que agiram de má fé. E essas questões foram amontoando, uma tal de Neusa, uma tal de Neusa, depois eu coloquei na mão dela, os documentos, tudo na mão dela, aí ela entrou em contato com esses tipos aí, e eles ofereceram um acordo. eu não aceitei acordo, e ela falou, então pode ir para Santa Catarina, descansar lá, que daqui uns dois meses, dois meses e meio, três meses, eu te chamo. Eu fui para lá, e quando chegou na data, eu comecei a ligar, e nada de atender, e quando estava, mais ou menos, dando uns três meses, atendeu, quem que é? Sou eu, Belmiro de Souza. Ah, é, a advogada não está mais aqui, aqui é outra família. Para onde ela foi? É, parece que foi para Ribeirão Preto. Tá. Como é que ela vai sair, com todos os documentos na mão, responsável por uma questão, e ela sai, sem deixar documento, sem deixar o endereço direito? Essa, a advogada vai ter que ser achada. Eu acredito que tem que ter justiça ainda, no meio dessa coisa toda. Eu acredito que deve ter justiça. Porque se tiver essa justiça todinha, não tem um que tem sangue de justiça, que tem sede de justiça, então, então fecha os fóruns, tudo então? Para que está existindo o fórum, então? É, é isso que eu tenho para dizer. Eu estou errado? Será? Com certeza eu não estou errado. Vai ter que ter justiça no meio dessa injustiça toda que tem aí. Que essa pessoa vai ter que ser achada. E mais outros, a tal de Patrícia Simões Salles vai ter que ser achada também. E mais outros, que depois quando eu lembrar aí, tem depois na sequência aí várias outras questões que surgiram, tal de doutor Bruno, doutora Sabrina, doutora Ivete, foi a primeira lá do, 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 do colégio. Ah, e agora eu lembrei daquela lá, de quando começou o negócio lá, da injustiça de marcas e patentes, que o talzinho do Marcelo, Marcelo não, é, um japonês, o nome dele, Eliseu, o próprio que agiu de má fé, me deu o endereço e o telefone da, daquela lá de Jaguaré. Eu estava na minha mente, eu tinha lembrado. É, doutora, peraí, doutora, eu me esqueci de novo, mas eu vou achar. Eu vou lembrar de novo o nome dela. Então, tem esses advogados todos, e tem mais outros, para me lembrar depois. E lá, por último, agora recente, foi esse tal do, do albergue lá da, da, da saúde, a tal da dona Silvinha, que é a bambambam lá do, do, do albergue, que agiu de má fé também, e, que estava no maior calorzão, é, no mês de fevereiro, dia primeiro de fevereiro, eu tinha achado, dia dois de fevereiro, eu tinha achado um, um ventilador, eu e os colegas lá do, do quarto lá, um deles ajudou a arrumar, colocamos lá, é, foi uma maravilha para dormir aquela noite. Na próxima noite, ela foi lá e tirou, tirou para, para poder ganhar a doação, para poder, se beneficiar ela mesmo, porque, desde quando eu entrei lá, tinha um, um ar-condicionado, na lavanderia, e o outro na cozinha, nunca funcionou, sinal que, quando elas pegam, essas doações, coisas de valor, ela pega e fica para ela. Então, algo mais, eu vou ter para falar, e está lá, os meus PTs todinhos, que vai ser cobrado, ela vai ter que dar conta. É só isso, obrigado a todos. Obrigada, Sr. Belmiro. Agora, a senhora Aparecida Santana. Paz e bem a todos. O meu tema de hoje vai ser um resumo de tudo o que eu expus durante o ano. E eu hoje vou comentar a respeito da religião, que é o princípio de tudo, é o começo de tudo. Eu vou começar assim, a destruição do domínio babilônico, os japas. Rei antigo da Síria, conquistador da Palestina, tomou Jerusalém e violou os princípios da fé dos hebreus. Ele impôs ao povo de Deus os costumes pagãos babilônicos. Profanou a santidade do templo, como acontece até os dias de hoje. A casa de Deus está uma baderna, está uma vergonha. A gente não pode participar de nada, porque os babilônicos estão em todos os lugares, profanando tudo, até a era hoje, 2019. Proibiu o sábado, como acontece até os dias de hoje. Ninguém sabe da realidade e a santidade do sábado. O sábado eles usam para profanar. E as festas hebraicas, as tradições, as festas tradicionais do povo hebreu, que é para sempre, como Deus disse. E sob a pena de morte, sob a pena de morte. Portanto, os hebreus foram obrigados a oferecer sacrifícios nos altares, como acontece até os dias de hoje. Tudo proibido por Deus, o sacrifício no altar. Sacrifícios nos altares. os babilônicos a comemorar os seus festivais, como está se aproximando o pior festival dessa babilônica, que é esse agora do final de ano. 25 de dezembro e 1º de janeiro. O 25 de dezembro é uma tradição que eles impuseram ao povo da verdadeira religião. Tudo isso eu estou falando porque é um resumo de tudo que acontece no mundo. Inclusive, o que a dona Geralda está expondo, como eu já coloquei, são essas desgraças desse Japão que está no mundo todo a fazer todos de escravo, estão todos sob o domínio deles, sob as caras feias dele, que não gosta disso, que não gosta daquilo, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, aqui não pode ficar, ali não pode ficar. Quer dizer, é um absurdo, inclusive na religião. Festivais, os rolos da Torá, o Pentateuco, foram destruídos e seus detentores foram assassinados, como acontece até os dias de hoje. Basta eles saberem que tem uma pessoa seguindo a verdadeira tradição, principalmente no Sábado Santo. Vira um inferno a vida da pessoa e é o que acontece nos dias de hoje. uma por causa do pecado e outra para algumas pessoas porque está em pecado e para outras porque segue para ver se desvia do verdadeiro caminho. E onde há a repressão, há a opressão, onde há a agressão, há a opressão diabólica. E o principal festival está se aproximando, o da hipocrisia, o da destruição, através de muita dissimulação e hipocrisia. o festival messiânico natalino. É onde o inimigo fica o ano inteiro, sabe, te cortejando, te bajulando, filtrando aquilo que você conseguiu e o que você não conseguiu para ele tirar no próximo ano e depois chegar no final do ano e falar, ó, foi eu que fiz. Como ver a felicidade das pessoas, o bem-estar da pessoa e chega no próximo ano aquela pessoa está triste, está com algum problema e aquele infeliz está bem ali do lado, filtrando tudo, debochando de tudo e de todos. E os principais pratos. Um é proibido por Deus, isso não se deve, que é o suíno, as aves e o panetone, que eu vou contar uma historinha aqui rapidinha, se der tempo. A verdade e a origem do panetone é de seu costume difundido na época medieval, no século XV, o preceptor das casas Esforzi atesta o costume de celebrar o chamado rito do tronco. No dia 25, eles tinham o costume de celebrar um rito do tronco. Como surgiu o panetone de um erro do fabricante. Ele foi fabricar o pão, não deu certo, ele ficou com raiva, foi lá e sacrificou o panetone. Tudo isso, eu fiz uma pesquisa, eu não estou falando de invenção minha ou me contaram. Eu pesquisei e estou expondo. Se alguém não gostar, eu lamento muito. Mas é a minha obrigação é de expor aquilo que eu sei para as pessoas. 30 segundos. E no dia 24 de dezembro, coloca-se um tronco grosso de madeira no caminho a levar as mesas e depois eles partilham com as pessoas e guardam um pedaço para o próximo ano. Quer dizer, isso é uma vergonha, gente, vamos ter raciocínio lógico sobre essa situação que está muito grave. Eles querem seguir as tradições deles, eu acho que eles têm que seguir lá no lugar deles e não impor a Babilônia aqui no Brasil, no mundo aonde quer que eles estejam, a não ser lá para quem aguentar isso. Aqui eu acho que não vai dar certo. Acabou, né, Japão? Vai para o inferno. Obrigada, senhora Aparecida. Agora o senhor José Luiz Assis Silva. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, Andréa, cumprimento a mesa e todos os que estão me ouvindo. Vim ocupar esta tribuna nesta manhã para fazer um destaque pela cultura de paz e pelos direitos humanos e pela justiça ambiental. Nós promulgamos a Lei Federal de Resíduos em 2010 e, sob o meu entendimento, ela está sendo esquecida. Eu falo como conselheiro de saúde SUS, Supervisão Jabaquara e Vila Mariana, e falo também como conselheiro de meio ambiente e cultura de paz também do Jabaquara. Eu trago esse tema do resíduos sólidos e da responsabilidade compartilhada, sobretudo, em média ponderada. Nós temos o desafio de saber lidar com a nossa mordomia com o meio ambiente. Nós viemos para ser jardineiros deste planeta, mas nossa imagem está mais associada como parasitas que destroem o hospedeiro. O planeta e a árvore da vida demorou 400 milhões de anos a contar da existência dos peixes nos mares para a gente conseguir o equilíbrio ambiental. Então, o equilíbrio ambiental tem os seus componentes fundamentais, que são os produtores, como os vegetais, que nos fornecem o oxigênio, que fazem a fotossíntese e que permitem os seres vivos. Os seres vivos, enquanto consumidores, fornecem sua vida e compõem a cadeia de alimentos e compõem a árvore da vida. Além dos produtores, dos consumidores, existem também os decompositores. Até 1862, com o advento do plástico e com os materiais híbridos, nós tínhamos os decompositores para todos os elementos. A partir de então, a natureza, os inventores desses materiais sabiam que a natureza não tinha decompositores para tanto. Então, os biodegradáveis veio sendo esquecido e a lei federal veio reeditar esse entendimento que está na NBR 1004. Todos os produtores de mercadorias sabem que devem colocar suas logomarcas nos seus produtos e são responsáveis pelos resíduos que sobram desses materiais. Ocorre, sim, que nós precisamos da indústria e nós precisamos do consumo e a indústria realmente nos ajudou e tem nos ajudado com a adoção, com a aplicação dos seus inventos, do plástico, sobretudo, em todas as mercadorias. só que todos os resíduos desse material precisariam voltar pela logística reversa e nós estamos esquecendo disso fundamentalmente. Na coleta seletiva, a gente precisava reter a nossa atenção especificamente nos materiais não biodegradáveis, que estão se extraviando e acabam chegando ao mar. O ano passado, em março de 2000, em Brasília, em março, aconteceu o Fórum Internacional de Águas e a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública trouxeram por um artigo um entendimento de que 80% dos resíduos marinhos, que são maiormente plásticos, vêm da cidade. Nossa ligação com os mananciais de água está insuficientemente protegido. Nós precisamos unir nossos empenhos para frear essa inconformidade. Nós precisamos adequar o sistema para que a gente consiga capturar os restos das nossas mercadorias antes que elas cheguem ao rio ajusante, antes que cheguem ao mar. E o que acontece? em dezembro de 2018 também, saiu um registro na cidade de Santos de um golfinho que foi sufocado por um resíduo sólido que chegou até lá, um resto de mercadoria desse tipo, que sufocou o golfinho. O golfinho demorou quantos dias para morrer? Ele morreu por sufocamento ou morreu de fome? Essa violência urbana contra os mananciais de água contra a fauna marinha é uma coisa que está desconforme e a gente pode frear. Então, como componente do Conselho de Meio Ambiente e de Cultura de Paz, eu queria pedir, queria chamar, queria aclamar por paz. E a gente precisa convir que está em nosso alcance fazer um movimento contrário às nossas inconformidades. A superação é a marca do ser humano. Se a gente continuar como estamos, mais associados aos parasitas que destroem o hospedeiro é que ficamos. E a gente pode reverter isso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, seu José Luiz. E eu informo que você que quer participar da Assembleia Popular, compareça na Assembleia Legislativa às quartas-feiras no Auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. E agora, o senhor Mauro Alves da Silva. Cumprimento a todos os presentes, aos internautas, aos telespectadores. Hoje, o Mauro Alves da Silva falando sobre a questão da saúde, do Sul, Sistema Único de Saúde, saúde que é uma proposta, uma pauta lá do Grêmio Ser Sudeste, do Consabeja Jabaquara e de toda a comunidade do Jabaquara, mas toda a comunidade brasileira. Por que a gente está fazendo a defesa do Sul, Sistema Único de Saúde? Porque o governo federal, através principalmente do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, falou com todas as letras que a proposta é acabar com o bem-estar social no Brasil. E uma das pautas é acabar com o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que deve ser sempre público, gratuito e universal. Ou seja, tem que ser público, quer dizer, não é uma empresa privada, para a gente não ter que fazer negociação. Ele tem que ser gratuito, quer dizer, não deve ser cobrado de ninguém, seja um procedimento mais simples, como uma aferição de pressão ou um tratamento contra o câncer. E também, universal, não pode discriminar a pessoa, seja ela mesmo um estrangeiro que esteja residente no país. tem que ser atendido gratuitamente. O que está acontecendo? O governo federal acabou de mandar uma medida provisória para acabar, por exemplo, com o DPVAT. DPVAT é um seguro obrigatório de quem tem veículo, carros, e ele tem que pagar R$ 40,00 por ano de seguro, que é um seguro quando acontece um acidente para indenizar o PDS, indenizar, tiver tratamento médico. O DPVAT arrecada R$ 10,00 bilhões por ano e R$ 5,00 bilhões são usados para cobrir despesas médicas no Sistema Único de Saúde. O governo, aquele que a gente não pode falar o nome, está acabando com o DPVAT. Por quê? Porque ele está acabando com o SUS. E outra, que é favorecer empresas de seguro privado, aquelas que você paga, 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 e na hora que você vai precisar, tem que apresentar um monte de documentação, e o pessoal diz que não cobre essa parte aí, você fica no prejuízo. Outra coisa que a gente queria chamar a atenção, aí é do governador João Dória. O governador João Dória foi prefeito de São Paulo e vivia reclamando que o governo federal nem o governo estadual repassavam verbas da saúde para atender os hospitais, os hospitais públicos, tem uma cota, tem uma participação do município, o SUS é dividido uma parte do município, uma parte do estado, uma parte do governo federal. Só que o governador Dória, era prefeito, reclamava, agora ele é governador e continua não repassando verba para o município de São Paulo. Só para a gente citar um exemplo, o município de São Paulo, lá onde a gente tem a associação, que é o Jabaquara, tem dois hospitais municipais que tem atendimento em nível estadual e nacional, que é o Hospital Sabóia, Hospital Municipal Sabóia, que atende não só os municípios do Jabaquara, mas também do ABC, Santo André, São Bernardo, Diadema, outro hospital, que é o Hospital da Vila Santa Catarina, que é um hospital municipal, mas tem referência nacional, porque ele faz transplantes e também é referência no atendimento ao câncer. Aquele lá atende pessoas do Brasil inteiro e também não recebe um centavo do governo federal e nem do governo estadual. Então, é essa que é a política que a gente tem que chamar a atenção desses governantes que estão, faz um discurso quando é prefeito, quando vai para o governo ou quando vai para o governo estadual ou federal e não repassa a verba. Outra denúncia que a gente ia chamar a atenção de vocês é quanto que os políticos gastam com saúde, mas eles pagam nos planos de saúde. Só que ele paga o plano de saúde com o nosso dinheiro, porque ele paga o plano de saúde e depois desconta no imposto de renda. Nós lembramos há uns dois anos o desembargador reclamando, o desembargador é do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que ele precisava ganhar muito porque ele pagava 10 mil reais de plano de saúde. Só que ele pagava 10 mil reais de plano de saúde, chegava no final do ano ele descontava do imposto de renda. Então, quem paga o plano de saúde somos nós, a população. Nós pagamos e ele usa. Uma coisa que a gente poderia defender, o ano que vem tem eleições, toda vez a gente não pode obrigar o político a usar o sistema único de saúde. Mas nós podemos aprovar leis aqui dizendo que o político não pode descontar o plano de saúde. Nós temos aqui o deputado federal Feliciano, o pastor, que gastou 120 mil reais para reformar os dentes. Acho que ele colocou uma dentadura de diamantes. Gastou. O que ele fez com esse recibo? Apresentou para a Câmara Federal para descontar e devolver o dinheiro para ele. Então, quem que pagou o tratamento dentário do Marcos Feliciano, do deputado pastor, foi o nosso. Aí o pessoal vai lá todo domingo passar a sacolinha pedindo doação para os clientes, os fiéis dele lá, para doar para os mais pobres, sendo que ele gasta 120 mil reais para reformar o dente dele. Outra coisa para finalizar, lembrando que a gente reclama muito dos políticos, mas todo ano tem eleições de conselhos, conselho de saúde, conselho de meio ambiente, conselho de trânsito, de transporte, e na capital, no próximo dia 8, domingo, vai ter eleição do conselho municipal participativo, nas 32 subprefeituras. Então é uma oportunidade de você, cidadão, em vez de ficar só reclamando e xingando em frente à televisão, sentado no sofá, ir lá e participar, votar e participar ativamente da sua cidade. Obrigado. Obrigada, senhor Mauro. Agora o senhor Manuel da Cruz Carlos Vieira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu pai Deus, nosso pai Deus, por essa grande oportunidade que ele está nos dando, dando para mim, já deu para os demais, e para os demais, apresentadores dos programas do Brasil, se sintam cumprimentados. Em nome do deputado desta casa, inclusive os que são a favor desse programa, que todos os demais, deputados do nosso país, se sintam cumprimentados, assim também como agradeço a TV Assembleia, em nome de todas as TV's, todas as TV's do Brasil, se sinto cumprimentados também. Em nome do meu filho, Erasmo Carlos Vieira, que faz aniversário este mês, todos os demais aniversariantes, também se sinto cumprimentados e parabenizados. Quero dizer, começando pelo que o colega falou aqui, o amigo, sobre, exatamente, sobre plano de saúde. Eu quero dizer que é o seguinte, eu tenho um projeto, eu sou ex-vereador, ex-preito, deputado federal, pela segunda vez, e também, e eu tenho um projeto que, qualquer pessoa que, a partir do momento que for transformada em leis, qualquer pessoa que tiver cargo do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, é proibido ter plano de saúde e fazer seguro. Porque se ele faz seguro, é porque ele é incompetente para combater a insegurança do Brasil. E se ele tem plano de saúde, é porque é incompetente para pôr ordem nos diretores de hospitais e ser honesto e sincero e manter 24 horas, 24 horas, o atendimento às pessoas. Por isso, qualquer pessoa que tiver cargo do Legislativo, Executivo e Judiciário, é proibido ter seguro e é proibido ter plano de saúde. Porque se eles não confiam na segurança, que eles são governadores, imagina os outros. E se eles não, tem certeza que vão ser atendidos nos médicos, imagina os outros que não mandem nada. Então, está dado o recado. E outro, quero dizer também, que uma amiga aqui também falou, sobre os idosos. Quero dizer que eu sou autor de um projeto, já desde 2014, quando fui candidato a deputado federal pela primeira vez, segunda agora em 2018, que nenhum aposentado que seja aprovado na Previdência, ainda tem como ser feita essa emenda, que nenhum aposentado no meu país, no nosso país, Brasil, receba menos de 5 mil reais. pode ter aposentado com 50, mas com menos de 5 não terá nenhum. Quero também falar sobre, a colega falou sobre os ganhos, salário. Quero dizer que eu sou autor de um projeto que tem como objetivo que nem um garçom, nem um ajudante, nem um servente de pedreiro e outros mais, ganhe menos de 5 mil reais no nosso país. De onde vem esse dinheiro? Exatamente da, não é nem taxação, é da lei que o meu projeto determina que, a partir do momento que for transformado em leis, que o salário dos deputados e vereadores de todo o Brasil, somando com os benefícios, cargo oficial e o salário dos seus assessores em gabinete, contando as cartas, contando todos os benefícios, todos, 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 não passe de 50 mil. Daí que vem o dinheiro. Como assim, pastor? Porque um deputado federal hoje custa em torno de 500 mil, reduzindo para 50 mil, são mais de 400 mil economizados por deputado federal. Um deputado estadual custa em torno de 400 mil, sendo reduzido para 50 mil, são 350 mil em média por deputado estadual de economia. Um vereador, principalmente em São Paulo, custa em torno de mais de 200 mil. Se cair para 150, são 50 mil de economia. E essas economias vão exatamente para repor o salário dos ajudantes, dos garçons, que hoje ganham mil reais e ir para cinco, e também dos aposentados que recebem mil, dois, três, quatro, e no mínimo para cinco. E, que nem o motorista, que nem o GCM, que nem o professor, que nem um jornalista, que é outro que ganham salário de fome, ganhar menos de 7 mil no meu país. Isso tem que ser levado a sério, esse projeto. Eu sou filiado do MDB e peço encarecidamente o meu deputado, inclusive o Baleia Rossi, que vamos ajudar ele na reforma tributária, que ele está suado, como eu estou suado agora, para que tenha uma reforma tributária digna e seja posto um ponto final nas injustiças. E a cadeia 100, que temos que a pessoa partir de julgado e preso, tem que ser preso na cadeia, zero de alimento, é morrer de fome. Temos também, que tudo que for tirado das pessoas através de roubo, é assalto e furto, é só ele pegar o BO e a nota fiscal em qualquer agência bancária e pegar o dinheiro de volta. E só para o que aconteceu na comunidade Paraisópolis, o governo de São Paulo tem que ser cassado, tem que ser cassado, porque está escrito governar, e governar é ordem e progresso, e nem São Paulo está tendo ordem e muito menos progresso. Que Deus abençoe a todos, isso é para vocês, deputado estadual, pastor Manuel Cruz, obrigado. Obrigada, senhor Manuel. Agora o senhor Lourival do Delfino. Boa tarde a todos, boa tarde, Andréia, boa tarde ao pessoal que está na plateia, boa tarde a minha amiga aqui, Luciana. Meu nome é Lourival do Delfino, o vampiro da rede, e hoje parece que todo mundo está com a matemática na cabeça. Infelizmente, boa parte falam o que não sabe o que está falando, e isso não é uma crítica, é apenas para que as pessoas tenham a verdade para repassar. A gente sabe que o governo tem dinheiro, e eu faço uma pergunta a você, cidadão, quanto vale o cidadão em São Paulo? É fato, é retrato, é registro, e esse é o mês em que todas as assembleias, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja lá na Câmara de Brasília, estão fazendo o orçamento para 2020. E só para te situar, cidadão, eu faço uma pergunta para você para te dar um horizonte de quanto realmente temos de dinheiro, baseado no orçamento, e quanto vale o cidadão. Se você pegar o orçamento desse ano de São Paulo, porque cada município, o cidadão tem um valor, e você vai saber agora qual é o seu, o meu, o valor de qualquer um aqui dentro. Se você pegar o orçamento de São Paulo, que esse era de 54 bilhões, e dividir por habitantes, somos 12 milhões, dá em torno de 400 reais. Se você pegar o orçamento esse ano do Estado de São Paulo, que é de 207 bilhões, e dividir por 45 milhões, que somos os habitantes, dá também 400 e pouco. Se você pegar o orçamento da Federação, que é de 3,3 trilhões, e dividir por 206, mais ou menos 17 milhões de habitantes, dá 1,200. Quanto deu a soma disso? 800 com 1,200, 2 mil reais. Então, a gente vale, baseado no orçamento, literalmente, 2 mil reais. É um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Isso é baseado no orçamento. Se você vale 2 mil reais, e é uma família de 5 pessoas, então a sua família vale o quê? 120 mil reais por ano. Aí eu pergunto para você, o que é 50 reais para retirar, só para dar para a pessoa não passar fome? Dinheiro tem. Você quer outra conta? Esse mês, está lá no portal Transparência da Câmara de Vereadores de São Paulo. Esse mês que passou, fechamos só em emendas de vereadores, 55 vereadores, e você vai ficar pasmo. 44 milhões de emendas para shows e eventos. Evento em igreja, evento em rua, evento que não tem nada a ver com o cidadão. E para a cidadania, buraco na rua, emendas, não estou falando em orçamento, emendas. Para a cidadania, buraco na rua, a luz apagada, essa coisa corriqueira, asfalto, 37 milhões. Recentemente, um hospital aí está ameaçando fechar a porta porque falta 300 mil por ano. Sabe quanto em emenda até esse mês de novembro foi dado só para a saúde? 12 milhões. 12 milhões para a saúde, 44 milhões para palhaçada, idiotice, babaquice, de shows. Pago para quem? Para artistas e arteiros. É para isso que serve um vereador? É para isso que serve um deputado? Então, a matemática é simples. Graças a Deus, Bolsonaro, e eu não quero nem saber de quem é o presidente, não importa quem é, acabou com o DPVAT. Aí vem gente aqui e fala que vai ficar sem o SUS, quando está o nada a ver. O DPVAT é a maior roubalheira que existe para o Estadão que compra carro. porque carro para o governo, seja ele quem for, não é patrimônio, é produto. Produto que tiram do cidadão, que às vezes trabalha, que às vezes precisa do carro, e que nesse momento, com 14 milhões de desempregados, tiram o único bem que chamam de produto, que é o carro. Pior que isso, ninguém está preocupado. O que eu quero mostrar para você, cidadão, é que dinheiro tem. E na questão do seguro, se você compra um palho e vai fazer um seguro, e você mora na Liberdade, o seguro dele é 2.500. Se você compra o mesmo palho e mora em São Mateus, o seguro é 4.000. Mas se você falar que mora em Liberdade e mora em São Mateus e roubarem seu carro, eles falam que é fraude. E você não pega o seguro. É esse o seguro que você quer reclamar? Ou é o DPVAT que dizem que paga? Agora, na soma dos lucros, pasme, esse DPVAT lucra 10 vezes mais que o seguro do carro comum. Então, é uma questão de consciência. Que bom que o governo tirou. Porque se de carro é 40 reais, e não é esse, é muito mais, de moto é 300 reais. Vê se os motoqueiros estão sendo atendidos com decência e essência. Não estão. A Câmara de Vereadores, aqui os deputados, só estão preocupados com o próprio bolso. Essa é que é a pura verdade. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. Obrigada, senhora Lovivaldo. Agora, senhora Luciane Matarari. Boa tarde a todos. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, os nossos telespectadores da TV Assembleia Popular. Bom, hoje, a minha pauta vai ser sobre a prisão em segunda instância. E um pedido de socorro. Por que é um pedido de socorro? Porque a nossa população está à mercê por conta do quê? Porque, infelizmente, o tribunal, como é que fala? O TS, o STF, votou a prisão, contra a prisão de segunda instância. De forma que, com isso, com essa atitude, estão sendo liberados milhares de presidiários. não um bandido comum, não um bandido que assalta ou que rouba ou ladrão de galinha, mas aqueles, assim, terríveis também, como sequestradores, como estupradores, pedófilos. esses dias mesmo, eu tive a notícia de uma criança de um ano e sete meses que o cidadão, vamos colocar dessa forma, saiu da cadeia, foi liberado, foi para a casa da namorada, a namorada não estava e a criança estava lá dormindo, um ano e sete meses. o que ele fez? Estuprou e matou a criança. Por causa do quê? Por causa que foi solto. Solto. Agora, se estivesse vigorando a prisão em segunda instância, será que ele estaria solto? Não. Essa criança estaria viva? Provavelmente. Então, a gente tem que começar a repensar e começar a cobrar das autoridades, principalmente o Congresso Nacional. Viu, seu Rodrigo Maia? O senhor não está querendo pautar a prisão em segunda instância, mas nós vamos para as ruas. E, se preciso for, ficaremos nas ruas igual a Primavera Árabe. Enquanto não fizerem o que a gente quer, a gente não sai. Estamos cansados de viver à mercê de vocês, como se nós fôssemos os desempregados para sustentá-los. Não, nós somos os patrões, porque o povo é o patrão. O povo paga o salário, o povo exige. E nós, o povo, queremos prisão em segunda instância, sim. E isso serve também para o seu Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Porque, assim que for pautado na Câmara, irá para o Senado. e essa pauta tem que ser votada, porque é a vontade do povo. Estamos cansados de ficar à mercê da bandidagem. Por causa de que mesmo? Para salvar meia dúzia de amigos políticos, ladrões safados, corruptos, que roubaram essa nação. que se muitas vezes você vê um SUS, um hospital, como tantos falaram aqui, que está abandonado, foi porque muitos amiguinhos políticos dos senhores, os quais querem proteger, roubaram dinheiro que iria para a saúde, dinheiro que iria para a educação. Nós fomos saqueados por esses bandidos aos quais os senhores querem proteger. Medo? Medo do quê? O que os senhores devem para ter tanto medo de pautar em prisão em segunda instância? Ou mesmo uma lavatoga? Ou mesmo as medidas anticorrupção de Sérgio Moro? O que os senhores temem? Quem não deve, não teme. Quem tem consciência tranquila, não teme. Quem é honesto, não teme. Então, senhores, coloquem as vossas cabeças no travesseiro e repensem que enquanto os senhores estão protegendo meia dúzia de bandidos políticos, pessoas estão perdendo suas vidas, pessoas estão sofrendo sequelas sérias como um estupro que fica na memória da pessoa para o resto da vida dela e nunca mais ela vai se tornar a mesma pessoa que ela era antes. E vai ter que conviver com isso. Os senhores carregam esse estigma. Tenham na mente de vocês que cada pessoa que morre nesse país assassinado por um bandido porque foi solto pela segunda instância está nas costas dos senhores. Os senhores são responsáveis. Então, fica aqui o meu pedido. A minha exigência. Pautem a prisão em segunda instância ou iremos para as ruas reivindicar os nossos direitos porque o poder emana do povo e não dos senhores. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, senhora Luciane. Agora o senhor João Sebastião Ferreira. Obrigado, irmãozinho. Nota 10 para você, menino. Senhora presidente, permitem-me saudar o Augusto Plenaro, onde está poucos brasileiros que são portadores de competência de se indignar. De se indignar com uma elite assassina que ignora a existência humana. Permitam-me relembrar o recente exemplo em uma favela próxima ao bairro onde eu moro. Que a elite morando ali perto não suportando os jovens se divertirem, se se divirtem da cada fórmula. É porque, organizadamente, lamentavelmente, sou obrigado a dizer, apesar de ser intimado para fornecer explicações das verdades e as afirmações que vem sustentando nesta tribuna, mas a culpa é de elite. Porque, na minha infância, como é bom, às vezes, viver muitos anos, quando eu testemunhei a felicidade da pátria, do povo, em que os farsos religiosos que, para enganar, assassinar e roubar, jogam em nossos símpanos a sacrosanta frase de Deus. Naquela época que éramos felizes, existíamos tanto salão de baile, tanto salão de baile, mas para esses que eu acabo de referir, que criaram uma frase que aterroriza, que é a frase comunista, dizendo, a pátria da Índia para o comunismo, rebaixando os salários. Aí, aqueles salões, alguns, eu vou lembrar, são de cristal, Tangará, Hebe, Love, Polistano, Hebe, a pena que eles doam hoje, que ainda é o melhor baile da América, que é o aquático. Então, a juventude tem onde ir, porque hoje o povo brasileiro se disser que não é escravo, é porque são patetas. São patetas. com o salário que é oferecido a seus pais, vão se divertir aonde? Aonde? Não tem outro lugar para se divertir? E ainda despeca no sede de ônibus, no inferno, um presidente? Tão desgraçado, tão mentiroso, que a pátria acredita que levou uma facada empurrando a ignorância no voo. Tanto é que o ano que vem, senhora presidente, não haverá propaganda política que ontem ele venceu no Congresso mais uma articulação sua. É afastar o povo da política, o povo não ter conhecimento, o povo nem se saber, nem entender quem assassinou aquela vereadora do Rio de Janeiro. O povo ainda, essa semana, uma senhora me dizia, a política está entragando o Brasil. Pobre senhora, o que está estragando a nossa pátria é a audiência de política. que na hora em que o povo for politizado, os religiosos seguiam o exemplo de um pastor Manoel Cruz, esquecer a Bíblia e falar aquilo que é a realidade, que é o salário. Como que um povo sem salário? Uma pátria sem salário, uma pátria sem cultura, um presidente que fecha o Ministério do Trabalho, falando em Deus, sai dali, vai lá e fecha o Ministério da Cultura. Esse presidente é um verdadeiro satanás e ainda um jovem lá de Osasco vem aqui tentar defender Osasco, está querendo jogar Osasco para o buraco, dizendo que quem é contra esse tal presidente é comunista. Não existe comunista, o que pode existir é homens, menos canalha e mais decente. Como eu posso ver um pedaço de mim, o meu semelhante na calçada? 30 segundos. Não. A escassez do tempo não permite que eu externo a minha indignação. Mas, faz aniversário, Laerte, não seja igual aquele Laerte. você é filho de um pastor Manoel Cruz. Não induze aquele José Carlos que arrasta o povo para a ignorância. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Sr. João. Terminamos aqui mais um Assembleia Popular. Para rever o programa de hoje ou assistir de outras semanas, acesse nosso canal do YouTube. Você que está nos assistindo também pode participar. As gravações ocorrem às quartas-feiras no Auditório Franco Montoro a partir do meio-dia. Por favor, cheguem 30 minutos com antecedência. Obrigada e até a próxima. semana.